Amado Batista 2003, álbum Eu Quero Enamorar É o álbum lançado em 2003 pela Warner Music As canções desse álbum são Eu Quero Enamorar Travesseiro Azul Diamante Deu Certo É Só Saudade Mandei uma carta pra ela Alucinação É Segredo Meu Cheiro de Flor Muitos Compromissos O Meu Grande Amor Minha Diversão Dá Pra Ver Caixa Postal Esse aí é o álbum Eu Quero Enamorar Lançado pela Warner Music em 2003 Amado Batista No qual a canção Alucinação Teve bastante destaque Estou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as nuvens de prazer Com você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece Já falei pra você